Estudando sobre a importância da interação e permutas no processo evolutivo, como poderíamos entender o autismo que vem aumentando sua incidência nos tempos atuais, quais as causas e consequências desse distúrbio? Tem quatro bases. Antes eu conhecia apenas duas, hoje já estamos com quatro bases fundamentais, baseado na terceira informação que veio por Divaldo Pereira Franco e na quarta por o Dr. Bruce Linton, o autor de Biologia da Crença e Evolução Espontânea. As duas primeiras bases estruturais que nós conhecíamos até então, o Espírito vem com uma pauta de trabalho. Ele escolhe as suas próprias provações, os seus próprios cenários, as próprias experiências. E quando os pais, parentes e amigos, querem impedi-lo de ser o que veio para ser, e nesse caso, quando é impedido, ele se revolta, ele se rebela e torna um verdadeiro tormento para os pais, para o meio onde vive. É uma das expressões gerais, em linhas gerais, esse é o comportamento. Ou aqueles outros que já se equivocaram e temendo equivocar-se de novo e é orgulhoso a tal ponto de não querer tentar com medo de ser reprovado e de se envergonhar diante do contexto. Ele não se arrisca, ele não se lança. Ele é mais apático, mais na dele. E tanto num caso quanto no outro, no primeiro caso, basta estudarmos a obra como Reencarnação de Hermínio Corrêa de Miranda, nós vamos perceber um caso. E até três anos a criança era normal. Dos quatro aos quarenta e seis anos, autista. Aos quarenta e sete anos, volta a ser normal. Aí eu te pergunto, quem o impediu durante esses anos? De quatro a quarenta e seis anos. De ser o que veio para ser. E quando não tinha mais os impedimentos, ele executou a sua pauta de trabalho e voltou à normalidade. E o segundo caso, nós temos o respaldo na obra ou, conforme o autor Bruce Linton. E poderia ter no primeiro, mas no primeiro, basta não interferirmos na pauta de trabalho que esse ser veio para ser, desde que ele deseja ser algo, alguém moral e espiritualmente melhor. Isso é o que importa. É um cidadão do bem. Amante do amor, da verdade e da justiça. No exercício de sua planificação, que nós chamamos de autoiluminação ou caridade. Então, tirou os empecilhos, ele volta à normalidade, às vezes quase que instantaneamente. No outro caso, nós vamos incentivar. E o que a criança mais precisa, nesse caso dos estímulos para se lançar, é a atenção dos seus cuidadores, de seus pais. Porque às vezes, como pais, colocamos filhos ao mundo, mas não temos do nosso tempo a atenção que eles precisam de fato. O olhar no olho, o acompanhar, o incentivar, o motivar, para que ele possa vencer as suas dificuldades mediante a exemplificação dos pais. Que vai criar as condições de exemplificação na vida prática, para que esses espíritos possam se lançar sem temer. Porque Deus não pune, não castiga, não proíbe, não impõe. Deus ama. E quem julga é a própria consciência. Então, ensinar a essas criaturas. E a vertente que o Divaldo Franco trouxe é bastante nova, mas muito desafiadora e interessante. Seriam espíritos que vieram desenvolver corpos para futuras encarnações de outros seres com um cabedal mais ampliado. Eles vêm apenas para desenvolver veículos de expressão, seres espíriticos e físicos, para eles próprios ou outros seres encarnarem no futuro. Eu já tinha visto falar disso, Miramês, as doenças nervosas e às vezes até certas atrofias. E Joana de Ange, eu coloquei até no segundo livro, em expiações aparentes. Cegos, surdos, mudos, aleijados, deformados. Já nascem com leucemia, com outras espécies de cânceres, com HIV. E vieram lecionar amor para os enfraquecidos na estrada. Então, esses espíritos, um número deles, segundo o Divaldo, estariam aqui desenvolvendo corpos e, quiçá, preparando cenários para encarnações deles próprios ou de outros seres em dias vindouros.